Imagina, nem boa não, pra quem falou aí, ó. Saindo na porrada. Somente os móveis que atacam corpo a corpo podem ser selecionados. Caso tenha alguma skill que bate uma distância, não pode ser utilizada. É o inverso da outra. Agora, você não pode tacar skillzinha, não tem piu-piu-piu, não. Piu-piu-piu, skillzinha, magiazinha, tutu-tutu. Tem isso não, irmão. É brutalidade, é pular pra cima do maluco. Você tem que ir lá bater no cara. Terceiro skill do Miles? Que terceiro skill do Miles? Tá confundido com o Oliver, não, mano? Opa, aumentou a barra. Deu-lhe mais um, aumentou a barra de novo. É burro, cara. Que loucura. Que? Ele foi pra segundo like, cara? Aí eu não entendi, não. Ok, def break. Eu não entendi. Ok. Aí vai ser... Deu-lhe o provoke. Bateu no calão. Mágico muito. Morri. O que você foi escolher logo like, irmão? Opa. Batou? Justo. Não, essa segunda skill vai até o cara vai bater. Tá de boa. Deu uma macetada, tá? Mas eu esperava mais dano, confesso. Nossa, o Maritão, velho, matando muito. Batendo e muito. Tchauzão, hein? A esperança do time. Primeirinha. Não teve procas. Ih, não deu conta de bater o dano. Mas eu só vai macetar agora. Vai matar? Não vai matar? É isso. O furo levou, não tinha o que falar. Essa aqui eu não tinha o que dizer, né, mano? Difícil, difícil. Uma defesa forte ganha de um bom ataque. Aqui iremos aprender com o grande senhor Messi Miyagi e fortalecer nossa defesa. Dessa forma só vai permitir os monstros que são do tipo de defesa. Ok. Tipo, pra eu explicar pra vocês que não entenderam. Tipo de monstro. Defesa. Justo. Abelio, Ela, Vela. Não tem isso de água. Essas coisas assim, tá ligado? Mas tinha que ter o Panjinha de Vento. Esse time parece uma piada. Mas na prática, isso é muito forte. Porque o Panda também clinsa e também dá dano aqui, tá ligado? É o time do FURIA. É forte, é forte, é forte. É realmente forte. Como eu não reseto o Kudal, o Abelio tem a cura toda hora. Essa de fogo é chata demais, sim. Assim, muito de piada, velho. Ela é bem equipada, bem, não bem... É o que eu vou dizer. Tombada no time, é muito jovem. Que time nojento, velho, no FURIA. Olha isso. Que timezinho desagradável, olha. E o FURIA é um becil lá, clicando nos emotes dele. Olha ali. Todo respeito aí. Mas não para um segundo. Olha lá. Não deu não, agora. Diferente? Estranho? Talvez, meu Deus. Aqui iremos usar coisas incomuns nos mobs de SW, utilizar buffs e debuffs que poucos personagens possuem. Buff. Endure. Reflect Damage. Aumento de taxa e proteção da alma. Debuff. Anti-buff. Marca, bomba ou silenciar. São os debuffs ou buffs que você tem que ter, pelo menos um deles, para o seu binacional poder participar da partida. Se ele não tiver nenhum desses, ele não pode. Reflect Damage. Se tem passivas que tem. Não, mas você tem que ter que ser buff de Reflect Damage. Endure, aumente taxa ou proteção da alma, ou ter anti-buff, marca, bomba ou silenciar. Vamos duas lides de Speed para o lado do Onix. Uhum. No lado do Carlos, uma lides de Speed. Paralel Dura Boy, passando para agradecer pela caldo 6999. Sou mole desde a minha ex-cela. E depois de um mês, história abrace. Veio lá, ousada. Boa, chifernal give, irmão. Hum, quem startup foi a Desert. Ai, segundinhas. Nossa, tacou tudo no rindeiro. Pura, era para a Desert Queen jogar antes dela mesmo? Porque essa mulher tem strip. Já tocou, nossa senhora amacetada. Essa mulher, a Gina está bem chatinha na rigada, velho. E morreu. Padeceu. Eu acho que ali, eu acho que ali era para a Gina jogar antes, mas tudo bem. Nossa. Não é, a Gina não fala nada, não. A Gina nem boa, não, para quem falou aí, ó. Hoje em dia, quem está no YouTube, não esquece, mano. O comentário é muito importante para engajamento, viu, mano? Deixa um likezinho. Deixa qualquer comentáriozinho que você puder deixar. Ajuda para o... Certo? Paralel. Fala, galera. Beleza? Eu estou passando aqui rapidinho para avisar para vocês que a gente voltou com o service de Freehune, tá? Coach Freehune. Para quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, do Facebook ou mesmo lá na... Durante a live, pode chegar para a gente trocar uma ideia. Normalmente, eu estou online na maior parte do dia, né? Então, está tudo bem. Caso vocês tenham interesse, os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado e, mais uma vez, se precisarem, só chamar, tá bom? Valeu. Falou.